Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Magda Soraya Delfino, sou especialista Black Belt, Lean Six Sigma, também trabalho na área minha empresa de consultoria e treinamento, com formação em tecnólogo em gestão de recursos humanos, coach, executivo, life profissional e de carreira. E também sou especialista na área de dependência química, saúde mental. Hoje eu vou falar um pouco com vocês. Estou aqui na Praia dos Cavaleiros, na cidade de Macaé, onde eu resido há 25 anos e quero expressar muito a minha gratidão, meu amor ao Deus da minha compreensão, principalmente por essa oportunidade de estar aqui e poder fazer esse vídeo de forma diferente. Até porque que hoje eu vou falar para o meu público da área da dependência química, para o pessoal que usa substância química e querem parar de usar o que já até pararam. Porque droga é tudo aquilo que altera a nossa mente, o nosso humor. E falar em recuperação, não parar de usar drogas é fácil, entre aspas. Porém, o que se torna difícil e não é fácil é buscar uma nova maneira de viver, uma nova vida. Apreciar é a vida, as pessoas, a natureza, valorizar, poder olhar para o céu, no sol, no mar, olhar a vida ao redor, sem uso de qualquer substância que venha alterar a nossa mente e o nosso humor. Olha como é lindo poder apreciar o sol, olhar o céu. Essa brisa, nesse momento, sentir a marizia aqui na pele não tem preço. E muitas das vezes não dá nem para descrever com palavras esse visual, essa paz, essa alegria. aqui ó, olha em volta pessoal. Para vocês, alguns dos meus clientes falam, Magda, eu ainda não encontrei essa nova maneira de viver. Que nova maneira de viver é essa? Qual o prazer de parar de usar drogas? O prazer é esse. É de apreciar a vida. É o direito de vir com consciência limpa. é vir para a praia, final de tarde, apreciar, olhar conscientemente, trabalhar uma programação de admitir hipotência perante as drogas, perante a vida, perante a realidade, tal como ela é e se apresenta. E buscar essa gratidão, essa gratidão de poder valorizar cada momento, cada instante, sair daquele mundo egoísta, egocêntrico, que muito dependente químico, adíquico, usuário em potencial, aquela pessoa que usa a substância e às vezes não encontra o prazer de viver. valorizar, valorizar e somente podendo olhar a natureza, olhar a vida e agradecer ao Deus da sua compreensão que se inicia essa nova maneira de viver. é importante que o dependente químico, o adíquico, ele pare de usar e começa a se entender como que é a vida dele, lembrar e quando ele usa, o que lhe acontece, quais são os seus sentimentos, pensamentos, o que passa aqui dentro, o que passa aqui, o que leva a determinadas atitudes que não agregam valor. entender o que agrega valor na vida. Isso é fundamental. E aí se oportunizar para olhar a sua vida, hoje, sem o uso de qualquer substância que venha alterar a sua mente ou o seu humor. Parar de usar drogas não significa que vamos ter uma vida 100% feliz, uma vida sem dificuldades, porém, significa que você passa a ser feliz com você mesmo, a valorizar e deixa de ser um problema para o outro, para o seu empregador, para a sua família, para a sua esposa ou para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus colegas, para os seus amigos. Para quem quer que seja, você deixa de ser um problema e começa a fazer parte da solução. Isso entra na corrente da vida. Como é bom entrar na corrente da vida, ser parte de uma solução, deixar de reclamar, sair do passado. O passado não nos pertence mais. E esse é o maior insight que há uma necessidade que o dependente químico, o adicto, o usuário, ele venha a ter. O passado não tem mais poder sobre nossa vida. Olha só que lindo. Esse pôr do sol. Ele não tem mais poder. Daqui um pouquinho esse pôr do sol passa. E o que eu quero é a lembrança, a alegria de poder usufruir esse momento com gratidão, com valor, com amor. Então o que importa é o presente, o aqui e o agora. Viver só por hoje nos dá essa oportunidade. Essa nova maneira de viver é isso. É simples. É deixar o passado. Porque não é para lá que nós estamos indo. Onde nós estamos indo é o aqui e o agora que é o nosso futuro. E o nosso futuro é feito pelo que nós vivemos, vivenciamos hoje. O passado, todos nós sabemos. Independente de ser dependente químico, usuário, adicto, todos nós já estivemos lá. O maior parado que hoje eu sei e tenho a escolha saudável de saber para onde eu quero ir. Isso é fundamental. Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Aí entra nessa. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso não é recuperação. Recuperação é viver em paz. É viver consciente. É viver com amor. É se encontrar. É se valorizar. Valorizar a sua vida. Valorizar as pessoas. É não querer mais. Valorizar a sua vida. É tudo aquele desgaste que o uso de drogas promove. E quando eu falo de drogas pessoal. Eu falo do álcool. Eu falo do tabaco. Eu falo da medicação. É porque tem muitas pessoas. Outro dia. Uma pessoa estava me pedindo ajuda. Poxa senhora Magda. Me ajuda. Eu não estou conseguindo levantar de tanta medicação. Eu falei. Infelizmente eu não posso usar. Te ajudar. Não seria ético da minha parte. Eu aqui em Macaé. E fazer um atendimento online com você. Sem te conhecer. Sem você estar com sinais. vitais. Você não está andando. Está em casa. Está em depressão. E aí. Esse momento é importante que. Busque uma ajuda médica. Um terapeuta. Um psiquiatra. Um profissional da saúde. Que vai cuidar dessa parte clínica. Orgânica. Eu Magda. Conselheiro em independência química. Especialista Black Belt. Linsen Sigma. Ponte. Todo esse meu conhecimento. Ele também. Requer que eu tenha uma ética. Daquilo que eu posso fazer pelo outro. Daquilo que eu não posso fazer. Não. Aquilo que eu posso e devo fazer por mim. Aquilo que eu defendo do outro. Daquilo que eu defendo do meu Deus vivo. Amantíssimo. Amoroso. Cuidadoso. Lapidoso. Bondoso. Pomposo. E generoso. Esse Deus tremendo e fiel. Que me ajuda. A ter consciência. Do que são drogas. Drogas ilícitas. E drogas ilícitas. Como eu acabei de falar. Em relação ao álcool. O tabaco. A medicação. A medicação. Mas nós também. Temos. As drogas. Né. Ilícitas. Maconha. Cocaína. LCD. E várias outras. Né. O crack. Mas nós não vamos botar o foco na droga. Porque quem usa droga. E tem consciência dos malefícios das drogas. Que buscou uma saída na igreja. O importante. Como se diz. A organização mundial da saúde. O importante. É ter. Um programa. Uma alternativa. Para quando a pessoa quiser sair. Porque ela tem que querer. Do mundo. Onde ela está. Né. E ela possa encontrar essas oportunidades. Seja na igreja. Seja nos grupos de auto e muita ajuda. No AA. No MA. No Amor Exigente. Na Pastoral da Sobriedade. Nas comunidades terapêuticas. Nas clínicas. Ou as vezes parar sozinho. Com ajuda profissional. Cada um. Ele tem a sua condição. De poder. Se auto avaliar. E aqueles que não tem. Como eu já falei em outro vídeo. Né. Num vídeo. Dos 13 princípios. Para o tratamento. Da dependência química. Tem. Né. A questão. Infelizmente. Que muitas das vezes. A pessoa tem que ter uma intervenção. A família. Faz uma intervenção. Sobre ela. Né. Porque ela já não está respondendo. Por si. Só. E está se tornando um risco. Para si. E para a família. Para a sociedade. Né. Mas hoje. Nós vamos focar. Na recuperação. O que é. Recuperação. O que é. Parar de usar. Encontrar. Uma nova maneira. De viver. É possível. A recuperação. Né. E é gratificante. Essa nova maneira. De viver. Viver. Só por hoje. O aqui. E o agora. O passado. Não nos pertence mais. Nós não queremos mais esse passado. Nós queremos uma nova maneira de viver. viver. E essa nova maneira de viver. Ela tem que vir com uma recuperação. Ação. Aceitação. Da realidade. Aceitar a vida. Tal como ela é. E como ela se apresenta. Que possamos nos aceitar como somos. E estar consciente dos nossos comportamentos inadequados. E se prontificar. A fazer uma mudança. Porque. Não são as drogas. A questão. São os nossos comportamentos. Que nos levam. Para um subterfúgio das drogas. Para beber. Para usar qualquer outro tipo. De substância. Que vem alterar nossa mente. Nosso humor. E os nossos comportamentos. Se tornam. Absurdo. E depois. Quando estamos sóbrios. Nos sentimos envergonhados. Daquilo que nós fizemos. Aí vamos buscar. Novamente. Uma outra dose. Outro gole. E aí. Vamos nos afundando. Até. Muitas das vezes. Não ter uma saída. Que a saída. Infelizmente. Ela pode vir com uma cadeia. Por um pequeno ato. Impensado. Sobre o efeito. Das drogas. E muitas das vezes. A sociedade. A polícia. A repreensão. Ainda não sabem identificar. Infelizmente. Também. O comportamento. Que. As vezes. O usuário. Dependente. Ele desenvolve. E. Legalmente. Tem que pagar. Tem que pagar. Não tem como. Mas esse. Tem que pagar. Muitas das vezes. Não dá tempo. De sair. E. Encontrar. Recuperação. Às vezes. Não consegue parar. Lá dentro. Muitas pessoas. Elas param. Também. Dentro. De presídio. Você pode parar. Em qualquer lugar. Muitas pessoas. Elas param. Na urgência. E emergência. O hospitalar. Uma overdose. Um mal estar. É. 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 Muitas pessoas. Elas param. Na calçada. Nas cadeias. Nas clínicas. Nas comunidades. Terapêuticas. E. Aí. Elas encontram. Elas tem um despertar. Que droga. Né. Torna a vida dela. Uma droga. E que aí. É possível. Né. Poder parar. Encontrar. Essa nova maneira. De viver. E começa a olhar. O mundo. A sua volta. Começa a valorizar. Apreciar. Perceber. As pessoas. Vivendo. Você vem pra uma praia. Você vai pra uma cachoeira. Logicamente. Tem pessoas. Se bebendo. Tem pessoas. Usando outras drogas. Você sente o cheiro. Verbo. Né. Porém. Você também. Vê. Pessoas. Consegue. Parar. E observar. Pessoas. Bebendo água. Pessoas. Bebendo água de coco. Pessoas. Tomando sorvete. Pessoas. Comendo. Né. Tomando açaí. Pessoas. Vivendo. Uma vida. Normal. Né. E aí. No contexto. Da sociedade. Você não vai. Impor. Ao outro. Você pode. Propor. A você mesmo. Você pode. Determinar. Que você quer. Um resultado. E esse resultado. Requer. Uma. Mudança. Autêntica. Verdadeira. Sem mimimi. Sem querer. O outro. Sem. Atribuir. A responsabilidade. Da sua. Mudança. Verdadeira. Positiva. Para uma nova vida. A decisão. De vir para a praia. Tomar. Uma água de coco. Uma água normal. Com gás. Sem gás. Um suco. Laranja. Com limão. Graviola. Não importa. Tomar sorvete. É sua. Se as pessoas te oferecerem a droga. Você pode falar. Não quero. Obrigado. Ou você pode estender a mão. Olha só. Está aqui a decisão. Não quero. Ou aceitar. É só isso. Depende da posição da sua mão. Né. É você saber conscientemente. Os efeitos. Dessa. Sua aceitação. Agora. Aceitar a vida. E. Poder apreciar. É bem melhor. Né. Então. Pessoal. É isso que eu quero dizer para vocês. É. Viver só por hoje. Não é fácil. Parar de usar droga. Não é fácil. Encontrar essa nova maneira de viver. É fácil. Agora tem que ter determinação. É como eu falei. É recuperar. São. É recuperar. São. São tomadas de decisões. São atitudes que venham agregar valor. Por. Eliminar. Qualquer desperdício na sua vida. Desperdiçar seu tempo. Desperdiçar o seu dinheiro. Deixar de investir. Às vezes você quer uma roupa. Quer sair. Quer viajar. Quer comprar uma bike. Quer pedalar. Quer não sei o que. Quer estudar. Quer fazer curso. Mas não quer parar de usar droga. Né. Meu irmão. Não quer parar de investir na droga. Né. Aí quer ficar culpando o outro. Né. O outro. O outro. Deixa o outro. O outro não nos pertence. Né. O outro. Ele é o nosso termômetro. Para que a gente possa olhar para dentro de nós. Né. O outro. Né. Ele. Ele me ajuda a sair o melhor de mim. E o pior de mim. Aí o outro. Logicamente. Quando ele me futuca. Que eu sinto raiva. Né. Que eu fico ressentido com a atitude do outro. Né. Que eu fico mesmo possessa e irada. Porque eu sou ser humano. Eu sinto. E hoje eu sinto. Se eu não estou usando droga. Eu vou sentir. Né. Mas aí o que que eu vou fazer com esse sentimento. Eu vou mudar. Né. Eu vou jogar. Vou descartar. Ou eu vou ficar remoendo esse sentimento. Aí vou buscar uma substância. Acreditando que eu vou ter sucesso na vida. É que eu vou mudar o outro. Porque eu usei. É a mesma coisa. Eu tomar veneno. Esperando que o outro morra por mim. Isso não vai acontecer. Nunca. Nunca. Então só por hoje. Né. Ou muda. Ou morre. Ou muda. Ou permanece eternamente insano. Né. Escolhas. Oportunidades nos são dadas. Né. Os caminhos são mostrados. Todo dia. Né. A vida me oferece. Um papel e uma caneta. O Deus da minha compreensão. O Deus vivo. Ele me oferece. Um papel. Em branco. Para que eu possa escrever meu dia. E hoje. Trinta e um de janeiro do ano dois mil e dezenove. É. Com três semanas. Onze meses. E dezoito anos. Vivendo essa nova maneira de viver. Eu tô aqui. Aonde eu estou nesse local. Eu trabalhava como ambulante. Né. Eu era ambulante. E me orgulho muito em ser ambulante. Eu só no orgulho. É que eu pegava meu dinheiro. E gastava meu dinheiro. Né. E. E. Isso não deu certo. Né. E hoje. Eu tenho uma identidade. Magda Soraya Delfino. Né. Hoje eu tenho uma nova maneira de viver. Hoje eu ajudo as pessoas. Eu me importo com o outro. Levo a mensagem. Né. Eu estendo a mão. Né. E posso falar. Né. E posso falar por experiência própria. Pelos. Dois lados da moeda. Né. Eu sou uma pessoa privilegiada. Né. Eu estive lá. E hoje. Enquanto profissional. Eu posso falar. Que eu sei qual é a dor. Eu sei a dor de estar lá. Eu sei a dor de sair de lá. A dor das perdas. Da matriz decisão. Da vantagem e desvantagem. De usar ou não. E as consequências depois. Aceitar as consequências. Porque tem consequência. Com certeza a fatura vem. A fatura vem. E eu tenho que pagar. Eu tenho que colher tudo que eu plantei. Porém. A partir daí. Depois que eu colho o que eu plantei. Eu passo a fazer uma nova semeadura. Prontar amor. Prontar paz. Prontar esperança. Prontar a perseverança. A alegria. Valorizar a vida. Meu irmão. Dar valor. Hoje eu dou valor. A cada segundo respirado. Hoje eu dou valor. Meu trabalho. Pago meu aluguel. Durmo na minha cama. Quentinha. Internet. Água. Luz. Alimentação. Hoje eu posso. Não ter a vida que eu desejei ter. Mas hoje eu tenho uma vida. Feliz. E próspera. Uma vida digna. Que é só por hoje cara. Eu quero viver o hoje. O amanhã está muito longe. O amanhã não me pertence. Né. E eu. Preciso tomar posse. E consciência de tudo isso. Se eu quiser. Continuar. Feliz. Se eu. Quiser. Continuar. Identificando meus sentimentos. Como eu falei. Raiva. Fome. Medo. Desespero. Inveja. Angústia. Começar a escrever. Passos. Gente. Fazer o décimo passo. Todos os dias. Mas primeiro eu entro em contato. Lá com a Magda. Quem é a Magda. Os comportamentos da Magda. E aí eu me prontifico a mudar. O que agrega valor na minha vida. O que não agrega. Quais são comportamentos. Que me trazem benefícios. Quais são comportamentos. Que afastam as pessoas de mim. E que não me trazem lucro nenhum. Só perda. Não é só parar de usar droga. É mudança de comportamento. De crenças limitantes. São valores. A vida oferece. O melhor. Porém. O mundo. Também. Oferece. Espinho. Porque entre as rosas. Você passa pelo espinho. E a vida. Oferece. O lado negativo. É como a internet. A internet. Ou eu posso usar. Como eu estou usando. Nesse momento. Para o bem. Ou eu posso usar. Para o mal. Infelizmente. A gente vê isso aí. Né. Tem. Muitos. Crimes. Muitas. Pedofilias. Muitas. Fakes. Né. Na internet. Por que? É o caráter da pessoa. É o caráter dela. E o que forma. Meu caráter. São minhas atitudes. E minhas atitudes. Hoje. São as atitudes de paz. Atitude de amor. De humanização. De recuperação. De aceitação. De rendição. Hoje. Eu me rendo. Uma doença. Progressiva. Incurável. E fatal. Doença. Que não tem cura. Mas tem tratamento. E qual o tratamento. Magda. Poxa. É só por hoje. O tempo todo. Eu estou falando. Só por hoje. Está muito longe. Viva. O aqui. E o agora. Viva. Esse milésimo de segundo. Viva a vida. Meu irmão. Valoriza. Agradeça. Faça uma lista de gratidão. Todos os dias. É agradecer. Quem sabe agradecer. Agradecer que acordou vivo. Agradecer. Que está dentro de casa. Agradecer que tem uma comida. Que tem uma roupa. Que tem um trabalho. Que tem um sentimento. Sentimento. Porque antes. Eu não tinha sentimento. Eu não sabia nem o que eu sentia. Hoje eu sinto raiva. Fome. Medo. Desespero. Inveja. Angústia. Ressentimento. Aí sim. Eu vejo que esse sentimento. Não agrega valor. E começa a descartar. Eliminar. Porque não agrega valor. Correto? E aí. Eu começo. A valorizar. Aquilo que me faz bem. E começo também. A sair de lugares. Pessoas. Pessoas. Tem pessoas. Que só sugam. Só reclamam. Eu não quero conviver. Com pessoas. Que só sugam. E só reclamam. Cara. Pelo amor de Deus. A nova maneira de viver. É uma transformação. É mudança. De crença. De valores. É acreditar em mim. É acreditar no potencial. É acreditar. No meu Deus. Da minha compreensão. Aí ó. Desse universo lindo. E maravilhoso. Eu não fiz nada. Olha. Eu nasci. Está tudo pronto. Eu vou sair desse mundo. E vai ficar tudo aí. A tecnologia está aí. Ou eu. Passo. Me adequar. A mudança. Ser flexível. E buscar. O lado bem. Ou eu morro. Eu fico insano. Eu me isolo. Fica mais. Chega de ficar mais. Recuperação. Não é isso. Isso é insanidade. Não é. Insanidade. É repetir os mesmos erros. Esperando resultados diferentes. Como dizia. Albert Einstein. E como diz. O segundo passo. Da recuperação. Eu tenho um programa. De 12 passos. O programa da Pastoral da Sobriedade. O programa do Naranon. O programa do Amor Exigente. O programa dos Neuróticos Anônimos. O programa de Alcoólicos Anônimos. Porque todos eles. Devem agradecer a Bill e a Bob. Sob. Porque. É de lá que. Nasceu esse programa. E. Há controvérsia. Mesmo assim. Da igreja ortodoxa. Não é. Mas não importa. É que esse programa. Nasceram. Nasceu. De 12 passos. De uma nova maneira de viver. De uma transformação. Para quem quer viver. Não é fácil. Vale a pena. É gratificante. É um momento de mudança. De aceitação. De rendição. De valores. De uma nova maneira de viver. Uma nova maneira feliz. Construtiva. Sem droga. É sentir. Dar nome aos sentimentos. E poder fazer um movimento diferente. É se inventariar. É se amar. É se perdoar. Aceitar como é. Aceitar a vida. Vai chover. Vai fazer sol. Vai acontecer tudo. Eu não posso fazer nada. Agora. Existe a técnica. Né. Do. Dez. Porcento. Contra os noventa porcento. Dez porcento. Da vida. Que acontece. Você não pode fazer nada. Mas noventa porcento. Você tem noventa porcento. De oportunidade. De fazer diferente. Ou você vive a raiva. O rancor. A mágoa. A insanidade. Ou você vive. Alegria. A transformação. A mudança verdadeira. E existe também. Né. A técnica. Dos vinte. Por oitenta. Correto. Vinte porcento. Que você faz. A técnica. Do gráfico. Lá do pareto. Vinte porcento. Que você faz. Você. Tem. Oitenta porcento. Dos seus resultados. Das suas tomadas. De decisões. Das suas atitudes. Dos seus comportamentos. Então. Pessoal. Nós temos uma maleta. De ferramenta. Ok. Eu vou ficar por aqui. Recuperação. Para todo mundo. Sai do mimimi. Sai da zona de conforto. E vem para a conexão da vida. Vem apreciar essa vida. Valorizar. Olha aí. Trinta e um de janeiro do ano. 2019. Praia dos Cavaleiros. Macaé. Por do sol. Eu só tenho que agradecer. Né. Vou ficar por aqui. Desejar. Ó. Namastê. Só por hoje. Muita gratidão. Muito amor no coração. Muda. Muda. Sai da zona de conforto. Para de culpar os outros. Toma a responsabilidade da sua vida. Admite potência. Aceita. Busca um poder maior. Um poder divino. Um poder amoroso. Cuidadoso. Esse poder que está te dando essa oportunidade dessa nova vida. Agradeça. Aprenda a fazer uma lista de gratidão todos os dias. Meu irmão. É lista de gratidão. Para de reclamar. Vem viver. Essa nova maneira de viver. Vem viver a vida. Veja as pessoas no hospital. Vai lá no hospital. Vai ver as pessoas lá. De repente. Aí você compara a sua vida com a do outro. Aí você começa a dar valor. Olha na rua. Nas calçadas. Muitas pessoas estão lá por opção. Por depressão. Mas muitas querem um lar. Muitas querem uma oportunidade. Tá. E eu digo para vocês. Eu perdi. Eu perdi. Vou fazer 19 anos agora. Dia 7 de fevereiro. Pela minha tomada de decisão. Viver só por hoje. Um dia de cada vez. Não pensa vocês que é fácil não. Porque eu vivo sozinho. Não tem papai. Não tem mamãe. Não tem ninguém. Tá. A Magda que chegou até aqui. A Magda profissional. Teve do outro lado. Mas quando a Magda teve oportunidade. A Magda abraçou. Abraçou. E abraça até hoje. Todas as minhas oportunidades. Eu escrevo. Eu falo de mim. Eu não falo do outro. Eu falo dos meus sentimentos. Do meu medo. Das minhas dúvidas. Da minha insegurança. Mas acima de tudo. Eu escrevo. E falo da minha gratidão. Com todas as dificuldades. Aconteça o que acontecer. Enquanto eu seguir esse caminho. Eu não terei nada a temer. Escreva no canal. Magda Soraya Delfino. Aí que embaixo. Toque o sino. Para quando eu fizer o próximo vídeo. Você será agraciado. E ser informado pela minha próxima. Informação. Obrigado por tudo. Obrigado por esse momento. Está bem escuro aqui. Está lindo. Está maravilhoso. Escureceu. E eu só tenho que agradecer. Agradecer e também tomar o rumo de casa. Você já viu. Praia. Tem um lado bom. Mas começa a ficar escuro. É perigoso. E eu tenho que ter ciência. Do que é possível. O que não é possível. E eu agradeço essa oportunidade a todos. Por esse momento. Um beijo grande no coração. Namastê. Recuperar. São. Só por hoje. Uma nova maneira de viver. Muda meu irmão. Muda. E para de culpar o outro. Faça a sua parte. Só por hoje. Gratidão. Tamo junto. Beijo.